Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre a criação de listas de público qualificado. Olha, uma das coisas mais importantes em qualquer negócio é você fazer ofertas para um público que está interessado no seu produto. Independente de ser consultoria ou não, você jamais vai vender se você estiver fazendo a oferta para alguém que não quer te comprar ou que não tem interesse no produto que você está oferecendo. Portanto, a consultoria não é diferente, você tem que oferecer os seus serviços de consultoria, você tem que oferecer os seus atendimentos para pessoas que sejam qualificadas para comprar aquilo que você está oferecendo. Não adianta você, por exemplo, que tem muita presença digital, mas está fazendo lá anúncios patrocinados no Facebook para um público enorme e ali dentro você vai alcançar pessoas que não estão nem aí, que não vão nem ver o seu anúncio e você vai estar desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora. Como é que você constrói uma lista de público qualificado? Existem duas maneiras, tá? Uma delas é através do seu site, instalando lá os pixels do Facebook, como eu já expliquei em uma outra aula que você já deve ter assistido, né? Então, lá você instala os pixels do Facebook e todo mundo que entrar no seu site, o Facebook vai capturar e vai formar um público. Depois você pode anunciar especificamente para aquele público. Lá no tutorial sobre como instalar os pixels do Facebook, você já deve ter aprendido como é que se faz isso. Mas o fato é que essa é uma maneira também de você construir um público qualificado, né? Você compartilha conteúdos lá no seu site, né? Divulga esses conteúdos e todo mundo que abrir lá o seu artigo para ler, você já sabe que é alguém que tem interesse naquele tipo de assunto, que tem interesse naquilo que você está oferecendo. Depois, se você anuncia para esse público, as suas chances de conversão são muito maiores. O único problema disso é que aí você fica meio que refém do Facebook, porque o Facebook não te diz quem são essas pessoas. Ele apenas direciona o seu anúncio para esse grupo, para esse público, mas ele não te diz quem é exatamente esse público. E toda vida que você quiser alcançar esse público com uma oferta, você precisa pagar o Facebook para poder anunciar para eles. É claro que para um público qualificado, você vai pagar muito pouco, né? Porque assim, com uma oferta, assim, um anúncio de 30 reais, 40 reais, né? Você já alcança praticamente todo aquele público ali, né? Se o seu público for muito grande, você vai ter que vestir talvez um pouco mais. Agora, você está direcionando para um público muito qualificado. Entretanto, existe uma maneira de você não ficar refém do Facebook, não ficar refém de um público público que você não conhece, que não tem acesso direto. É através da captura de e-mails, a captura de leads. É você pegar o endereço eletrônico dessas pessoas. E o melhor caminho para se fazer isso é através de uma isca digital. Você cria, por exemplo, uma planilha de fluxo de caixa e oferece essa planilha gratuita. Faz um anúncio oferecendo gratuitamente essa planilha e a pessoa só precisa botar o nome e o e-mail dela lá para poder fazer o download da planilha. Todas as pessoas que tiverem interesse naquela planilha de fluxo de caixa vão colocar lá o endereço. Algumas talvez não queiram colocar o endereço, mas as que tiverem realmente interessadas na planilha vão colocar o nome, vão colocar lá o e-mail e aí você captura o e-mail daquelas pessoas. Quanto mais você anunciar iscas digitais que pode ser, além da planilha, pode ser um livro que você tem em PDF, que você pode que você colocou lá, você fez um livro lá, um e-book que você fez e você coloca lá gratuita. O cara vai e bota o e-mail dele lá e você captura o e-mail dele. Pode ser uma lista de livros que você recomenda na área que você atua e a pessoa vai e coloca lá o nome e coloca o e-mail e aí para poder baixar a lista que você colocou lá e você captura o e-mail dessas pessoas. Quando você tiver uma lista bem extensa, quando você tiver uma lista bastante boa de 100 pessoas, 150 pessoas, depois você vai para mil pessoas, 10 mil pessoas. Olha, quando você tiver uma lista bem grande, você não fica mais dependendo só de anúncios patrocinados, de anúncios pagos. Você manda um e-mail para esse grupo dessa lista que você tem e informa essas pessoas sobre tudo que está se passando no seu negócio. Inclusive, você pode fazer uma oferta. Se você tem alguma coisa que você quer vender, algum produto novo que você quer divulgar, que você quer comercializar, você faz diretamente através da sua lista de e-mails. Você não precisa pagar ninguém para isso. Para mandar um e-mail para a sua lista, você não precisa pagar. É claro que para fazer isso de forma automatizada e alcançar um número muito grande de e-mails, por exemplo, 10 mil e-mails. Você mandar um e-mail para 10 mil pessoas. Você não vai conseguir fazer isso diretamente da sua conta. Você vai precisar de um aplicativo e aqui embaixo eu vou deixar aqui a recomendação de alguns aplicativos que você pode utilizar para você fazer uma assinatura anual e aí você tem acesso a esses aplicativos para poder disparar 10 mil e-mails, 5 mil e-mails. O tamanho que for a sua lista você dispara. E se você não tem ainda muita intimidade com essas ferramentas para poder construir uma isca digital, para poder hospedar essa isca digital no seu site, para poder criar uma landing page, que é onde o cara vai colocar lá o nome dele e o e-mail para você capturar. Se você não tem muita intimidade aí, eu vou te recomendar também novamente aqui o Fórmula do Negócio Online do meu amigo Alex Vargas. Está o link aqui, vai te direcionar direto para lá. Lá você vai aprender através de um passo a passo tudo que você precisa saber para montar um negócio online e dentro desse treinamento tem lá um capítulo, tem lá um módulo específico que trata só da construção de listas. Vai te ensinar maneiras extraordinárias de você construir listas enormes de muitos clientes e você anunciando diretamente para quem tem interesse nos seus produtos, para quem tem interesse no seu trabalho de consultoria, para pessoas que estão realmente interessadas. Você já imaginou ter uma lista de 10 mil micro e pequenos empresários ou de pequenas e médias empresas, uma lista de 10 mil pequenas e médias empresas e você faz um anúncio para uma lista dessa de 10 mil pequenas e médias empresas, aí suas chances de conversão são enormes. Então é importante você aprender a fazer isso e aqui no Fórmula do Negócio Online você vai aprender se você tiver mesmo interesse em fazer isso, caso você já não seja um expert, caso você já não saiba fazer isso, não tenha intimidade com essas ferramentas aí do marketing digital, eu vou te recomendar aqui o Fórmula do Negócio Online, você vai conseguir fazer boas listas e com essa lista você cria uma relação muito positiva para fechar os seus contratos de consultoria, certamente você vai conseguir converter muitos bons contratos a partir do relacionamento com uma lista qualificada, uma lista de público qualificado, ok? Então era isso aqui, então espero que tenha sido útil essa aula aqui para você, um grande abraço e até a próxima.